E vai adorando o palco de corró 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 já vai chegar vai chegar olha o menino em seu dia aí é assim 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 o abri a ligeira casaca olá e e lic ke eita opa gerado coisa Olha, 10 anos que nós não tínhamos o João Forró. E graças a Deus, esse ano, o prefeito Cleiton, junto com a Secretaria de Cultura, meu amigo e a comunidade Zaira Lavô, está trazendo o João Forró de volta para nós, para o povo de Juazeiro. Uma coisa muito importante que o prefeito fez, que o chapéu para ele, é que esse ano, os barraqueiros e vendedores não estão pagando taxa nenhuma por conta da situação, da conta do Covid, do Corona. E nós estamos aqui de novo até amanhã, que foi do dia 15 ao dia 19. Depois do dia 23 ao dia 26, o Festival de Quadrilha vai acontecer lá no Poliesportivo. Por que que não está sendo junto lá? Vou explicar. A engenharia está olhando que talvez tenha algum problema nas arras bancadas. para botar o povo lá para arrear, para matar a gente, desde o defesa do prefeito Agilcet, mas ainda está, está vendo para acontecer a vaquejada. E a vaquejada, depois da vaquejada, se antes sair no dia 28, só um minutinho Francisco, deixa o outro preparar, o que tu faz? Depois, depois, depois no dia 28 e 29, esse ano, vai ter o Sanjão na zona rural. Pois é, tá certo? E vai acontecer o mês todinho. E dizer a vocês que vocês podem preparar uma camessa, que daqui a pouquinho nós vamos fazer o Tarramufado, aqui no Palhação do Forró, haha, tá bom? Tarramufado. Práulando. . 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 Música Música Olha, ai lá vem ela passando Na hora da minha cena do seu jato Você filma Aí depois passa para o meu canal Na hora eu passo Aí eu entro para o meu canal e pronto Que hora é a cena aqui? Aqui para dizer eu te vendo a 9 horas começa a ser a dia E é? Hoje está bom na hora Viu? Porque eu tenho 6 canais Aí eu não vou ter tempo porque eu vou te orientar eles aí Aí é né? Hoje pronto na hora 9 horas, 9 e meia é? É, 9 horas, depois de 9 horas Tá bom, tá bom E agora faz a sua primeira apresentação A sua primeira aparição Aqui no DVD do Armado Batista Ei, vamos lá Ei, vamos lá Ei, vamos lá Não pode me dar o som Ei, não tá me dando não Ei, eu não vou correr Vai rir Vai rir Vai rir Vai rir Vai rir Vai rir Bora, bora, bora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Agora não tem um pau que se tornei. Agora é até o pau. É, meu filho. Se vai dar certo, dá certo. Seja bem-vindo, meu filho, a buda do seu jacaré e dona jacaroa, viu? Nós estamos aqui vendendo tudo, tudo. Já tá só dois dias pra terminar, a gente tem que vender tudo. Mas tá bom aqui, né, mulher? Eu fui, você bora. Se bora, bora. A gente fez pra ser, né, Maria? Oh, no, meu filho. Oh, meu filho. Tudo bem, né, Maria? Que bom, mulher. Que bom. É de um milha, né, mulher? Você tá só assim, é na peça? Que bom. Que bom, mulher? 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 Que bom? Que bom. Que bom que era. É, tá muito felixinha, Denise, e doi drago. Que louco. Ai, não sei. Eu estou comia essa viagem. É essa casa daqui, né, Maria? E cadê o amor? 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 E cadê o amor?